Saudações guerreiros e no vídeo de hoje nós vamos fazer um pack opening de Dragon Ball e eu curiosamente é a primeira vez que eu faço um vídeo desse tipo, beba um água também e assim, eu não sei direito como que vai ser organizado o vídeo, depois eu vou talvez editar mas eu tenho algumas dicas iniciais pra ajudá-los a começar bem no jogo pra free to play, a gente já tem um vídeo que explica melhor isso, que é comprar dois dos packs pra iniciantes, os starters decks, você compra dois, no caso eu peguei do Broly com as gemas das primeiras missões você já pega isso e você ganha um ticket de deck com dois decks você já consegue fazer algo bem competitivo mesmo mas no caso, o que nós vamos fazer pra conseguir o maior número de cartas possíveis? eu sei, a gente acabou colocando um cache pra conseguir ter cartas pra gravar vídeo não adianta, se eu for farmar aqui pra montar vídeo, infelizmente eu não vou conseguir trazer nem Goku, nem Vegeta, nem Frieza talvez a gente consiga trazer um deck só de comuns e assim a vida segue mas a primeira dica que eu dou é, vou dar o exemplo já aqui vocês vão ter que comprar se for colocar cache ou mesmo se for jogar free to play, comprem um starter deck de cada isso é uma dica importantíssima, quer ver? primeiro, só vou... aqui aqui não vai conseguir mostrar todas as cartas mas só no deck do Goku, nós temos algumas cartas que são muito importantes e que vão em diversos decks, em diversos decks sem contar as cartas super raras vejam, nós vamos ter duas do Son Goku, Cabelo Blue, né? e o Gohan esses decks são muito fortes só que não é nem só isso quando você compra um starter deck, você ganha uma cópia extra ficando com três não acho que comprar dois dos starter decks vai ser algo fácil por isso eu sugiro comprar apenas um apenas um quer ver? vamos fazer o primeiro compramos... nossa, dói o coraçãozinho o Kokoro Kokoro é o coração em japonês compramos o primeiro isso aqui é ótimo agora a gente tem o starter deck do Goku nossa senhora e até aperta um pouco o coração por causa do grande mangaka mestre Akira Toriyama um... vai... seu legado vai continuar sempre com a gente e aqui vejam, nós compramos já o starter deck não tô nem comentando muito o fato ainda das cartas que vem eu tô falando que você que é free to play você que quer pôr um mínimo de dinheiro no jogo siga essas dicas que você não vai se arrepender é comprovado, não tem erro bom, vejam que nós compramos o starter deck olha o que a gente ganhou uma terceira carta super brilhosa, super bonita do nosso líder do Goku também olha que bonitão então a gente já vai ter três cartas das mais importantes que tem pro deck vermelho eu até concordo que alguém pode comentar nos comentários que uma quarta cópia seria assim de vital importância não nego mas como a gente tá tentando ser o mais otimizado possível e assim o deck vai rodar vai rodar bem nós fazemos isso compramos o starter deck e depois nós vamos fazer aqui na lojinha das coisas que a gente recebe coletar os prêmios que é uma carta SR dos starters decks bom vamos seguir pro próximo o áudio tá legal galera o áudio tá pegando direitinho como é diferente aqui o formato do vídeo é muito importante esse feedback se tiver ruim ou algo tiver muito alto só dá um toque a gente tá em live aqui na roxinha bom, vamos pro próximo aqui nós vamos seguir pro segundo deck construído e a dica segunda dica de ouro se for free to play você vai comprar entre dois decks não comprem esse do Goku o free to play não comprem nem do Vegeta pelo amor de Deus do Vegeta menos ainda você vai ter duas opções ou você compra do Freeza ou você compra do Broly porque fora da caixa com as cartas que vem o Freeza e o Broly são os melhores disparado não tem nem o que conversar e o Broly é deck de ramp tanto que a gente começou por ele e o Freeza é deck de controle destruição se você gosta de acelerar desse bichão bater com muita porrada Broly se você gosta de não deixar o amiguinho se divertir jogue com o Freeza os outros depois mais pra frente a gente faz vídeo mas gira em algo de midi range e agro mas tem suas peculiaridades beleza como nós compramos já o do Broly o deck que vocês devem comprar uma cópia é o do Freeza agora a pergunta que resta porque ele matou o Kurilin mas tudo bem compramos o próximo vejam pegamos o deck do Freeza brabíssimo brabíssimo a gente já vai pro pack opening de todas as cartas e de novo reforçando olha o que a gente ganhou Freeza brilhoso o Golden Freeza depois de ele treinar uns minutinhos muito forte essa carta ela é a que define se você vai querer jogar com o deck de Freeza ou não mas essa carta gente uma hora que o oponente desce daqui na 5 te trava o jogo vai dar uma tremedeira você fala vixe agora a porquinha torceu o rabo mas seguindo vamos pegar essas cartas a gente tem 3 cópias dela esse King Code é brabo mas eu não vou focar nas cartas ainda porque nós vamos trazer conteúdo de tudo isso de tudo isso nós vamos trazer conteúdo sempre com as melhores dicas e vamos lá primeira vez que eu faço um pack opening porque não é tão usual loja eu tô até falando tomara que eu não deixe de falar nenhuma dica importante ó a gente comprou um do Goku um do Frieza dois do Broly mas a segunda cópia não é necessária pra jogador free to play a gente vai fazer agora a cópia a compra do Vegeta o príncipe dos Saiyajins compramos yes esse daqui vai ser o último se você é jogador free to play de novo reforce se você não quer gastar nenhum centavo no jogo não gaste no deck do Vegeta ou no deck do Goku a não ser que vocês não liguem pra ser um deck mais otimizado e sim você gosta dos personagens é outros 500 aí eu falo manda ver se é pra se divertir assim aproveitar o máximo do jogo possível de acordo com seus gostos é uma ótima opção se divirta mas pra competitivo pra free to play competitivo não não gastem neles primeiro Broly ou primeiro Frieza ou vice-versa depois Goku e por último Vegeta por mais que eu goste muito desse arquétipo muito mesmo a agrusão da massa não tem erro seguindo olha cópia isso daqui tá lindo demais eu nem te mostrei a outra parte da carta quando ele dá o awaken que é o despertar olha que bravo isso daqui nossa senhora ele fica muito forte mas beleza vamos receber nossa cópia e pra sempre vai ficar na nossa conta isso nossa esse episódio da saga do Majin Bu da minha opinião a minha saga favorita disparado é a dos androides do céu e depois a do Majin Bu depois digam qual que vocês gostam mais o do Criança não que seja a minha favorita mas por ter aquele apelo emocional de a gente chegar pra assistir a TV Globinho me marcou muito me marcou muito rapaz nostalgia seguimos vamos receber o Gotenks e a gente já vai pra parte da abertura dos dos boosters beleza olha agora ó antes de a gente seguir a gente comprou os quatro starters nós não vamos comprar no momento a outra cópia porque o que que vai mudar se nós comprássemos mais uma cópia dessa ou do Vegeta ou do Freeza nós só compramos do Broly porque a gente pegou um deck de ticket e a outra cópia nós compramos pra testar e trazer conteúdo pra vocês mas cedo ou mais tarde eu ia fazer isso eu falei já vamos adiantar se você comprar uma segunda cópia do starter deck do Goku caso você adore a cor vermelha e fala eu quero jogar de Goku compra porque você vai ganhar uma cópia extra do Gohan que eu vou chamar de Gohan ou Arroz tô brincando e também do nosso Son Goku de 35 mil de poder isso parece que não mas faz uma diferença brutal se você quiser se especializar nessas cores o do Vegeta você vai pegar uma cópia dele de 35 mil a cópia do Gotenks de 25 e por fim mas não menos importante do Frieza você vai levar cartas como o Golden Frieza e o King Cold mas um último detalhe esse detalhe é o detalhe do detalhe tá bom se vocês quiserem até pular depois dessa parte não tem problema no DBZ Fusion World você consegue craftar as cartas o que é muito parecido com o que nós temos no Marvel Snap o que é muito parecido com o que nós temos em outros card games é muito mais fácil num outro vídeo eu também vou comentar sobre isso vocês craftarem cartas comuns as incomuns de líder cartas incomuns enfim isso é óbvio e as mais difíceis disparadas é a super rara é muito difícil vocês conseguirem craftar isso por isso se você for a pessoa mais sortuda do mundo por exemplo ah eu tenho a sorte nossa senhora muito grande e você abrir os boosters e pegar exatamente no primeiro booster que você abrir a carta que você quer SR esse método que nós fizemos é horrível se você tiver a maior sorte do mundo você não for azarado nem um pouco por todas as compras efetivas na lata não compensa fazer esse método mas se você não é essa pessoa que nasceu virada pra lua esse método é o mais seguro eu só finalizo antes de nós partirmos pra essa outra parte comentando sobre isso porque eu sou de exatas parte de computação a probabilidade ela é contra nós se nós formos na parte de cassino do jogo pra conseguir o que nós queremos eu não vou entrar em mérito de números mas confia é mais difícil você tirar o que você quer no booster do que você montar um deck competitivo sendo free to play dessa forma é a última dica que eu dou e aí é questão de vocês vão querem seguir a sorte ou não eu não recomendaria tanto joga no safe aí depois alguém vai vir no comentário né que eu acho engraçado o cara comenta assim otan essa dica de pegar o starter não tá com nada não eu abri quatro pacotes peguei quatro SRs em sequência aí eu falo perdi no argumento né fazer o que aí eu perdi não tem como mas fora isso galera confia que o método de comprar um starter deck pegar a carta que você precisa se quiser investir na cor comprar uma segunda cópia é show bom partindo então pra compra dos boosters vamos falar algumas dicas muito importantes primeiro vocês tem algumas opções de compras um pack por 100 geminhas ou 10 packs por 1000 geminhas ou cristais cada um tá chamando de um jeito a probabilidade de vir cartas SR ou superiores cartas secretas é maior se você comprar 10 packs de uma vez não significa que você não conseguirá as cartas comprando um por vez porém de novo probabilidade o próprio jogo tá falando olha se você comprar 10 pacotinhos por vez a chance vai ser muito superior pra conseguir as coisas então nós vamos fazer isso nós vamos pegar 10 pacotinhos por vez beleza seguindo vamos começar a primeira e pegamos 10 pacotinhos eu vou fazer com calma poderia ser um por um mas vamos 10 de uma única vez ok yes e vamos torcer por melhor ó vejam só como tá brilhoso essa tela o primeiro pack de 10 pacotinhos ou booster se preferirem sendo que a gente compra de 10 por vez essa é a dica de ouro comprar um eu tenho certeza de novo é um pouco complicado falar essas palavras porque é probabilidade mas o grau de dificuldade no primeiro pack open vim com todos esses brilhos que são cartas de raridades superiores é baixíssima baixíssima de novo reforço de 10 pacotes o único que não veio com brilho é um é 9 de 10 que veio bom rapaz isso não é brincadeira não é brincadeira a dica é importante vamos começar pelo que menos brilha eu acho que é justo né clicamos é meu primeiro pack opening aqui zamasu android 18 vermelha mafuba pra quem assistiu o torneio os últimos episódios de dragon ball super sabe que o mvp foi o mestre kame com mafuba ok uma carta rara ótimo ela deu uma mudada então a gente tá muito positivo a carta da arena torneio do poder a califa eu não sei eu tô até pensando na thumb deck de mia aí quem pegou pegou mas aqui ok pegamos uma carta rara onde não era pra ver seguindo vamos pra outro pacotinho agora esse dourado pode ser que o vídeo fique longo também né ó o goku aqui já deck de news pilaf ou pilaf que dá pra fazer combo com o android boa forças especiais gnil duas raras ótimo super nova do cooler e a carta das forças especiais gnil isso aqui dá pra fazer um combo muito legal por enquanto estamos muito bem seguindo ó duas raras ótimo 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 força gnil android 18 verde ótimo deck de android já pegamos o nosso primeiro líder comprado cooler brabíssimo ótimo seguindo o deck de trunks dá pra fazer já alguma coisa no deck azul e temos o song gohan 35 mil de poder isso aqui é muito da hora muito da hora deck de gohan é um dos top tiers do momento mais pra frente eu quero trazer decks mostrando o tier o meta e gohan garanto que está entre eles uma coisa muito importante falarmos aqui é que vocês podem se perguntar quem foi o humano que salvou todo o planeta foi ele o yadirobe se vocês duvidam de mim e se não fosse por ele nós estaríamos condenados ele que cortou o rabo do ozaru no caso da versão do vedita o grande macaco e ele que salvou a terra detalhes a parte champa por enquanto ok 18 18 esse daqui é muito bom esse tillage eu não assisti esse filme mas com certeza esse daqui eu já vi em listas o sinister sickle acho que seria essa pronúncia do deck de black woku black e o mestre kami o mestre hoshi vai muito deck vermelho estamos bem estamos bem seguindo pra outro dourado vamos fazer aqui as comuns esse dinossauro é um dos maiores poderes por dois de custo pra deck azul que é muito bom frisazinho outra carta do cooler a gente quer quatro cópias pegamos ela essa carta aqui pra deck de gohan galera não isso aqui é um monstro não vou entrar em detalhes em todas as cartas mas basicamente ele faz o deck de gohan chegar em outro patamar vai jogar de gohan vai precisar de quatro cópias dessa já conseguimos a nossa primeira perfeito agora vamos pra carta para os packs roxos rapaz estamos bem estamos bem vamos deixar aqui nossa primeira roxinha pra depois nossa mãe do futuro ótimo ótimo caramba as artes estão fenomenais esse trunks aqui também joga muito ele não ataca as cartas não ataca o líder dos oponentes mas é 25 mil de poder por dois rapaz estamos bem goku black pra deck de goku black brabíssimo pegamos o nosso segundo deck o nosso segundo deck nossa segunda carta do goku com o céu essa cena foi épica e vamos abrir nossa primeira carta roxa o que vai vir BIRUS 5 de custo o BIRUS de 15 mil o BIRUS BIRUS porque o japonês não pronuncia o L direito né aí fala com R é tipo cebolinha mas seguindo conseguimos uma ótima carta SR e vejam nós temos muitas cartas roxas no primeiro pack de 10 rapaz essa cena do Android 16 foi triste esse aqui é baseado em alguns jogos também do Dragon Quest segundo Trunks excelentíssimo terceiro quarto eu já achei que era esse daqui dá pra deck azul também pra usar Frieza clássico pra deck vermelho Gohan o Gohan adolescente ótimo deck vermelho tá vindo como brabo o Piccolo foi muito mais pai pro Gohan do que o Goku em alguns momentos do anime mas isso é um detalhe vamos lá pra nossa segunda temos outro BIRUS o deck de BIRUS tá vindo como voando seguindo rapaz tamo bem tamo bem Trunks esse golpe aqui do Pirina oh o deck do Mr. Satan pra quem assistia na hora do almoço o episódio que todo mundo ficava chamando ele um clássico que mãe que não estranhou pegamos o Trunks do futuro essa carta aqui joga em deck verde joga em diversas listas também ótimo vamos ver o que que a gente pega na nossa aula pegamos duas forças especiais Gnew essa carta aqui é fundamental pros decks de Gnew até pra outros decks se conseguimos quatro dela tá excelentíssimo vamos pra próxima mãe mãe do futuro caramba pra deck de Goku Black ela é fundamental ela acelera muito o jogo carta braba carta brabíssima seguindo rapaz eu tô muito impressionado com a abertura que nós estamos conseguindo agora esse Harumaki não vê muito o jogo Android 17 de custo 3 beleza decks de Androids a gente tá caminhando ok vamos abrir aqui magia do Gnew troca de corpo muito legal isso aqui pegamos um dos especiais Gnew esse aqui é muito importante porque traz outro da mão vamos abrir ó deck de Gnew tá como hein caminhando vamos abrir agora nossa cartinha super rara e nós pegamos rapaz já temos outra carta de batalha aqui agora do Cooler ela é fundamental pro deck infelizmente não foi com arte toda brilhosa mas a arte tá fenomenal eu não sou muito de ligar pra skins de carta mas olha não é ruim não cartas tão muito bonita a arte abrimos outra vamos lá vamos lá Goku Black líder temos o nosso Goku Black rapaz aí sim vejam que lindão nosso deck de Goku Black tá vindo como voando voando beleza mais cartas esse androide aqui nunca gostei dele pegamos uma carta comum que virou rara com o golpe do Vegeta isso aqui joga em deck azul ótimo estamos bem estamos bem hito temos uma carta da Mai do futuro já temos mais uma ótimo e agora vamos ver o que nós vamos pegar aqui super rara secreta do Goku essa carta aqui se você faz um galera vencemo não me importa mais o que a gente tirar o que eu mais queria era essa carta e um Gohan mas aí a gente já vai entrar no mérito depois porque é uma das cenas mais épicas que já teve em todo anime gente pra deck vermelho se você tem essa carta o deck muda totalmente a forma como ele joga se você tem se você não tem essa carta e ainda a gente pegou ela toda bonita com o Goku fazendo o Kamehameha forma do instinto superior brabo brabo você só consegue essa carta fazendo essa abertura dessa forma beleza primeira pack opening não tenho nenhum que discutir monstruoso monstruoso demais o primeiro pack opening vamos pro segundo eu torço pra que a gente tenha uma sorte pelo menos parecida eu já tô muito satisfeito damos um yes rapaz aqui foi mais humilde um pouco mais humilde só temos uma roxa mas tudo bem quem sabe as vezes na abertura aqui as cartas se transformam e a gente consegue temos um gorrãzinho com trunks dois gorrãzinhos aqui virou rara ótimo essas cartas aqui fazem o deck de azul rodar e o deck de verde então tá ótimo as cartas que nós pegarmos conteúdo extra elas vão ser modificadas pra nós trocarmos depois ó aqui pegamos uma rara sem querer hein beleza gosto muito também da carta do fuya vamos ver o que a gente pega carta de goku black excelente vamos seguir e aqui infelizmente a gente não conseguiu uma rara mas não tem problema porque nós temos o nosso android 17 temos a carta do burter outro das forças especiais gneel e uma carta de magia do big bang attack big bang attack e isso muito forte goku azul interessante seguimos pra outra uma outra rara kurilin excelente quero pegamos aqui o líder goku também boa 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 o mister satã ok vegeta azul o kurilin essa carta aqui vai ser fundamental se nós conseguirmos pegar mais gostaria bastante vamos torcer seguindo ó aqui já veio duas ótimo vamos abrir rara rara pegamos um frost muito bom pra proteger nosso board conforme nós desenvolvemos aqui e aqui virou uma super rara galera galera tá saindo deck de gneel ótimo ainda nossa aqui foi excelente hein um deck não aparecia ter nada conseguimos um frost conseguimos um trunks do futuro e ainda conseguimos uma carta de gneel ótimo rapaz e carta amarela também aqui é isso que eu falo que é da hora porque as vezes você não tá esperando muito de um pacote e ele te surpreende vamos lá abrimos aqui ó líder gneel brilhoso trevoso vamos voando vamos voando deck gneel tá saindo saindo do forno pilaf rodamos a primeira aqui a time machine é uma carta interessante mas a gente precisa de mais complementos pro deck dela vamos ver o que que a gente pega se transformou virou outra super rara não ó ó eu não sei de muitas coisas eu não sei de muitas coisas mas é um sinal gneel forma despertada toda trevosa carta nossa estamos como caminhando aqui com as cartas super raras importantíssimas pra deck de gneel tamo 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 bem tamo muito bem e ó não tamo nem na metade só vamos aí sim abrimos as normais não quase que a gente clica errado não tá tudo brilhante vamos tão nas aras mais uma carta do nosso som Goku verde isso aqui vai ser muito bom android 18 arte fenomenal também vamos aqui a laboratório dos androids a gente vai precisar de mais cartas dessas pra fazer deck de androids mas tudo bem quero os gohans beleza pegamos o iz carta muito bom pra deck vermelho seguindo temos mais um deck dourado tá ótimo abrindo aqui as cartas que não estão brilhando beleza curilhinho ótimo gohans vamos vir pra cá trunks do futuro outro deck de androids carta pra deck de androids então tá caminhando tá caminhando beleza nail aqui eu não tô entrando em muitos detalhes das cartas em si porque a gente vai detalhar depois vamos ver o que que a gente pega por enquanto ok vamos abrir aqui temos um android 16 outro será que vai vir mais um não big bang attack e mais um fuah ok deck vermelho tá bem encaminhado seguimos ó nossa super rara pegamos um son goku azul de custo 2 ótimo gohanzinho por enquanto ok vamos abrir a nossa rara goku black beleza pegamos mais um android 16 ok zamassos pra deck de goku black e aqui se transformou numa rara do son goku beleza pra deck azul estamos com uma boa proporção de deck azul vermelho e verde o amarelo que eu tô sentindo um pouco mas vamos lá mais um beerus nós vamos montar deck de beerus que a gente tá bem encaminhado pra isso tá indo bem tá indo bem nossa tem coisa ainda só vamos aqui a gente pode até acelerar um pouco senão vou ficar sem voz mas eu tô muito contente porque a gente tá indo bem o que aconteceu aqui brilhou 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 uma roxa duas roxas três quatro tá muito boa a rate aqui né a proporção vedita beleza mafuba a gente tava precisando de outra deck de metacooler é uma opção pegamos um aibin raio de olho raio do olhar pegamos um trunks do futuro ótimo e vamos ver o que a gente tira aqui frieza ótimo porque que ele matou o kurilinte não sabe ainda mas é outro detalhe torcer pra que a gente tenha o nosso gohan pilaf mais o líder bírus ótimo tava precisando dele mesmo tá bom tô feliz tô feliz pegamos o líder bírus ele não é brilhoso do jeito que nós gostaríamos mas quem que tá reclamando aqui o kaba muito bom gohan adolescente boa essa carta que a gente vai precisar mesmo seguindo pra android pegamos o nosso líder gohan o gohanzinho da jovem excelente gente isso daqui é top tier a gente tava querendo claro que não é a versão brilhosa mas não tem problema porque a gente vai usar essa carta eu adoro deck verde ava é um deck apelão mas a gente não tinha o líder né a gente tá jogando com brulho agora a gente consegue jogar com o líder gohan ou arroz pros íntimos tá brincando isso aqui é uma brincadeira que as vezes a galera pode não pegar arroz em japonês é gohan é gohan né e tem muitos personagens vegetais do grande mestre Akira que são baseados em nome de vegetais ou comida por exemplo pan pão vegeta de vegetais e vários outros o próprio cacaroto é de cenoura carrot seguindo aqui abrimos temos o nosso líder do trunks do futuro ótimo a gente não tinha ele ainda dá pra montar deck azul agora vamos ver o que que a gente pega oh temos nosso gudo eu acho que é assim a pronúncia mas eu não lembro o nome em português eu acho que é assim mesmo ou não bom enfim estamos bem estamos bem abrimos mais outro e agora vamos aqui android 16 nós já temos as nossas cópias eu acho que tá completo frieza de 25 mil tem shinran grande tem shinran vamos abrir aqui primeiro nossa califa temos o nosso android 20 e tiramos outro trunks do futuro como líder tá bom tá bom não vou achar ruim não seguimos temos esse aqui eu não vi o jogo dele ainda interessante temos uma super nova que se transformou muita vantagem outro frieza beleza abrimos a primeira ney essa daqui é uma carta que vai utilizar pra deck amarelo ótimo temos um yantia olha tenho até medo de usar essa carta por causa do meme e pegamos aqui um trunks raro pra deck verde do futuro a gente precisa só de mais duas dessa estamos bem vamos abrir aqui champa tá ok goku verde aqui eu não ligo muito se a gente não pegar cartas comuns como essa porque é fácil de craftar então se vier muito que bem se não vier faz parte aqui a gente tem um mecha frieza beleza a gente não tinha nenhuma ótimo então a gente tá bem encaminhado abriremos mais um aqui beleza pegamos outro líder gnil não tem problema depois a gente vai utilizá-los pra craftar se a gente passar king code de 30 mil de poder um pouco de carta amarela aparecendo né a gente tava precisando de uma forma ou de outra mais uns amassos trunks do futuro gohan eu acho que a gente não tinha as 4 cópias ainda e agora nós temos o trunks do futuro perfeito deck verde tá ultra mega encaminhado vamos abrir nosso pack roxo vamos deixar por último a carta roxa vamos abrir as comuns tá mister satan goku são goku pegamos mais um frost ótimo excelente pra deck vermelho temos nosso android 17 e mais um android 17 abriremos aqui super nova e vamos torcer que eu quero aquela aquela gohan gohan tá goku black super raro a gente vai precisar de mais cópias dessas pelo menos mais duas mas tô muito feliz boa boa abriremos temos duas super raras uhul gohanzinho pegamos aqui pra deck de goku black estamos caminhando mais um metacooler ótimo beleza são goku mecha frisa e vamos eu vou torcer pra debaixo temos o nosso rito ótimo tem gente que não gosta dessa carta eu acho ela bem interessante e vamos ter agora vamos ter agora é disso que a gente tá falando os androids a gente vai precisar dessa carta pro deck verde de gohan que arte fenomenal muitos isso aqui limpa campo o oponente às vezes fala o que que aconteceu o que que foi o caminhão que passou foram os androids dezessete dezoito de seis de custo quarenta mil de poder tá ótimo tá ótimo boa temos mais um aqui que a gente deixou passar ué imagina esse aqui vem alguma coisa fora da curva e a gente deixou passar hum por enquanto tá ok ó mais do futuro tá ótimo e uma troca de corpos ok ó transformou em coringa por isso que a gente não liga de perder algumas cartas tá ótimo cartas como o som goku ou o gohanzinho não tem problema a gente não liga porque a gente vai craftar depois e vai conseguir as cartas que faltam esse sistema de craft é ótimo no sentido que você não tiver cartas extras não tem problema 1 2 3 1 2 3 4 gente de novo de 10 packs ou 2 3 desculpa 7 foram brilhoso e apenas 3 não vai dizer ou não que compensa comprar 10 pacotes me respondam depois compensa se for galera gasta um tempinho junta o que que é esse botama bicho feio gente não eu tava elogiando aqui pá volta falando bem das cartas vem o botama aí vai ver um monstro né ela não pode ser destruída pelas cartas do oponente ok uis boa boa essa aqui a gente conseguiu mais cópias zamassinho também mais cópias de novo não tem problema com as cartas repetidas porque a gente vai quebrar elas pra mais um gokan um gokan um gohanzinho essas cartas a gente já tinha aqui o vidita vermelho de 2 de custo às vezes roda na lista ótimo champa carta de zamassi pra goku black pegamos mais uma carta pro deck de ginyu ótimo tem shinran essa aqui eu não tinha joga uma carta da sua vida pro drop não pra deck verde tem que ser muito específico pra utilizar não sei se compensará tanto seguindo que gostoso que abri gente eu nunca tinha feito pack opening tô me divertindo muito muito mesmo é viciante vamos lá abriremos aqui beleza temos o great priest não sei como ficou a tradução é do pai dos anjos no caso deck vermelho depois a gente tem que dar uma olhada temos outro cooler e vamos ver o que a gente pega troca de corpos tá bem tá bem não foi um pack esses comuns mas também a gente não esperava muito pegamos mais um pai dos anjos decks de cooler de ginyu o terreno do android e esse son Goku diferenciado aqui pra deck verde depois eu tenho que dar uma olhada nessa carta se roda bom agora vai rodar porque nós temos duas né cápsula e vamos ver mais um super nova caramba caramba essa parte a gente tá tirando bastante super nova vamos lá vamos lá pilaf temos aqui champa vamos pegar um Goku Black eu não sei se nós tínhamos o Goku Black ou não não lembro mas aqui ele tá com arte diferenciada bonita fico contente opa temos um Jace legal Vegeta cápsula e pegamos outra troca de corpos aqui foi interessante pelo Goku Black a gente já tá com bastante carta de Goku Black me dou por satisfeito temos aqui algumas cartas legais Metacooler do Vegeta raro pra Swords Especiais Gneel e uma Kale ok já estamos chegando nos packs brabos seguindo olha a Jirobe ou pegamos uma super rara do Neida do Neida o Ranzinho esse aqui vai jogar pra deck amarelo Android pegamos o deck de Gneel tá encaminhado por favor seja o Goku com o Gohan fazendo Kamehameha lá vai tá super rara do Trunks caramba a gente vai precisar de mais alguma uma cópia dela já tô por feliz bom pegamos pegamos tá ótimo não é o Gohan mas nós temos mais opções e detalhe não era um dos packs que nós estávamos esperando estamos com muita sorte aqui vamos fazer agora da esquerda pra direita como se estivéssemos lendo um mangá pegamos mais um Beerus isso daqui eu sei que nós já tiramos o Shin vai algumas listas de vermelho Zamasso a gente vai precisar pra Black com certeza abriremos aqui um Pai dos Anjos ó um Gudo um Gudo seguimos e pegamos Android 18 numa arte trevosa e isso daqui tá ótimo pra deck verde a gente vai precisar dessa carta mesmo se tiver mais cópias melhor ainda pegamos bem aqui a carta e a arte linda linda a arte eu deveria ter focado um pouco mais né não sei se eu vou focar muito na lore das cartas porque a gente vai um pouco longe né se for focar na história de cada personagem o que dá pra falar algumas referências talvez mas isso é coisa que eu vou planejar ainda tá Android 17 mais um nossa falei que a gente pegou bastante dessa carta por favor Goku Gohan vai lá tá ótimo rapaz o deck nosso verde nosso deck verde vai tá voando gente vai tá voando o é a cor que eu mais gosto eu só não queria tirar muito de um lado das cores pra gente conseguir trazer variado mas não tem como falar que eu não tô feliz porque a cor que eu mais gosto de jogar a gente tá tirando pegamos mais um líder Gohan beleza mais uma força vamos lá vamos lá Goku do universo 7 25 mil de poder a gente precisa mais dessas cartas mas estou feliz que a gente conseguiu pegar ela ela acelera nossos decks de Goku a gente precisa de mais cartas como essa ela adiciona pra mão depois a gente pode dar KO em cartas do oponente muito importante mesmo estamos bem nossa a gente conseguiu mais wild cards vejam a gente não tá nem na metade estamos voando pegando mais pegando mais ó um Gohan só um dos meus personagens um roxo dois roxos três quatro cinco brabo é só três de dez que a gente não pegou brilhoso então a gente tá bem tá bem rapaz nossa senhora esse cachorrinho pegamos uma super rara Gneel de Gneel tá saindo deck de Gneel tá saindo e do nada assim eu tô abrindo aí de repente brilha todo esse doguinho eu não sei é um blocker de deck azul chu da hora é do Pilaf ah essa carta nós não tínhamos ainda do Gneel mesmo tinha até esquecido a gente precisa dela pro deck legal olha tamo bem e o detalhe que nem eu comentei anteriormente que a gente tá ó Trunks essa carta a gente precisaria Frost a gente tá com deck vermelho Botama ok esse Goku Black de 20 mil às vezes vai uma cópia as listas não se preocupem que a gente vai detalhar cada uma delas posteriormente com muita calma Shin ok esse Gohan a gente precisa mais deles tá ótimo que a gente conseguiu abrir um deles Android 18 rara e vejam que é carta que a gente não tava esperando esse Goku esse Piccolo não roda tanto mas pode ser bom Android 18 de exercício a roupa de exercício do vermelho ok deck amarelo deck amarelo pegamos uma roxa do Neida ok tô até empolgado aqui porque é muito bom você não tá esperando ganhar alguma coisa boa e serve pra vida também é interessante em alguns decks ter não sei se quatro cópias mais umas duas botama não essa aqui vai ser o meme não vai ser o melhor deck que eu vou montar vai ser de botama porque a pessoa vai perguntar o que é um botama ó o botama clicamos Gohan cooler ó deck de cooler tá saindo a gente já tem uma cópia dessa que eu sei a segunda é boa se tiver três não preciso de mais nada e nem era dos decks roxo uou uou mais uma super rara errada não tínhamos ainda usar bom mas essas cartas comuns não me incomoda de não tá tirando tá são cartas que são fáceis de craftar depois o que importa é as super raras raras ou coisas do tipo como esse outro Beerus os decks o que é legal é assim a gente tá tendo consistência aqui com as super raras uma cópia só não adiantaria tanto tem esse detalhe ter mais cópias dessas super raras fará toda a diferença na montagem de deck ok esse daqui eu sui não sei se nós tínhamos ainda a minha vamos ver aqui Goku Black essa daqui esfriou um pouco mais essa abertura aqui mas gente a gente tá tirando super rara que a gente nem viu da onde veio então tá ótimo conseguimos mais um desse excelente o androids aqui deve ter doído esse socão vamos ver o Final Hope Slash a gente só precisaria de mais uma dessa o Vegeta de 20 mil pro universo vermelho por vermelha rapaz vamos lá vamos lá vamos abrir as que menos brilham oh 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 pegamos uma super rara desse frieza de 40 mil de poder ele tá nos esteroides o rapaz não tá bem não nossa ela não pode mudar pra ativo durante sua fase de melhorar mas o Frieza faz isso pra nós 4 manos por 40 mil eu acho que duas cópias dessas seria ótimo mas de novo o que eu tô reclamando a gente nem tava esperando a carta só agradecer duas super raras no único pé que eu não tava nem esperando foa oh gente eu tô feliz mesmo porque ó doeu botar cashzinho pra conseguir fazer essa abertura então ser recompensado pra pelo menos saber que vai dar pra fazer as coisas eu fico contente se eu não ficar contente com isso eu vou ficar contente sei lá ah uma buma ok de novo carta comum não é tão importante assim nós estarmos ó raro do nada de novo a carta das sombras sinistras do goku black uma duas cópias mas vamos lá super rara vamos lá tá fechamos o deck verde android 18 tá brabo só precisamos agora daquela carta que vai deixar a gente muito feliz tem o algum super kamehamehase algumas cartas que nós estamos esperando gohan trunks android 18 aqui eu acho que a gente já passou até o número de cópias vamos lá mais um super raro do frieza tá ótimo nada reclamar vejam que a gente tá subindo bastante os nossos raro líder super raro voando chegamos na metade eu acredito estamos chegando na metade do pack opening um dois três quatro cinco seis tá olha três sendo super raros tem esse detalhe tem esse detalhe eu ia falar que foi mal mas não foi mal não esse esse aqui tá bom só um goku ótimo mais uma rara o botama ah meu deus só porque eu falei agora o botama vai ser o nosso a carta que mais vai aparecer pra gente já tá sendo né aqui beleza líder gnil depois a gente pode fazer outros líderes não tem problema mais do futuro e o trunks beleza beleza por enquanto nenhum brilho metacooler pra fazer deck de metacooler a panzinha essa panzinha eu queria uma cópia só provavelmente virar mais mas uma cópia só já tá bom o banan nem nem sei ainda se nunca vi essa carta seguindo temos aqui mais ah nem tá nos brilhos ainda tá ótimo abrimos os comuns ah já passou esses aqui né foi tanta empolgação que agora tá vindo mais black kamehameha pegamos um som gohan de 35 mil uma carta muito boa e vamos virou super rara a outra androide 18 a gente vai conseguir fazer coringa de super rara hein a gente vai conseguir fazer coringa de super rara o que é muito difícil nesse jogo ou seja a gente tá bem a gente tá bem com coringa de super rara como o nome próprio fala a gente vai conseguir fazer coringa de qualquer carta isso é ótimo pai dos anjos mais uma super era essa a carta que eu queria obrigado senhor goku levantamos a mão vencemos na vida gente eu vou contar uma história a parte agora nós estamos em live e inclusive eu vou até fazer uma adenda aqui depois que vocês quiserem pular só pra continuar com o pack open e só pra dar um feedback né explicar eu gosto muito de desenhar e um um dos animes barra mangás que mais me incentivou na infância é foi dragon ball e nossa senhora cultura geek pop mas também por causa das um pouco de raiz assim né oriental então eu sempre gostei eu tenho um desenho depois eu posso até postar na aba da comunidade que eu fiz desse quadro aqui do mangá é rapaz eu não queria essa ela é forte essa carta é um monstro um monstro mas eu não queria por ser um monstro mas porque tem um fator como que eu falo aquele toque que você lembra do passado e fala assim cara quanta coisa já passou desde lá né então eu tô muito feliz mesmo por ter conseguido a carta do son gohan infância 50 mil de poder 7 de custo com o goku dando força pra ele continuar e seguindo em frente né apesar de toda a diversidade tá tudo quebrado então eu tô muito feliz mesmo porque essa carta super rara secreta veio e a gente não tava esperando não tava querendo muito mas não achei que a gente ia conseguir tão cedo é tô feliz é vamos voltar seguindo aqui não outro botama meu arco inimigo que ele nem sabe esse aqui é meu aliado esse aqui é meu arco inimigo o botama se um dia eu perder uma partida de final de ranqueada por causa do botama eu vou ficar como vou ficar chateadão vou ficar muito chateado pegamos outra super rara voando aqui voando gente tá vindo carta que eu nem sabe quando você já tá satisfeito você fala assim não tá bom tô feliz não precisa de muito mais não gokuzinho esse aqui eu queria outro pra não precisar tá chovendo super rara tá chovendo vou explicar porque pode ser que eu pulei um pouco né comum cartas comuns super raras super raras mas nós temos algumas raridades no intervalo que são as raras aqui por exemplo então conseguir uma super rara é muito difícil agora as super raras secretas é quase impossível assim é muito baixa chance mesmo por isso a gente tá tão feliz quando consegue elas meta cooler é um deck de meta cooler tá virando uma realidade não que eu queria mas tudo bem e aqui um frost tá bom tá bom gente tá ótimo ainda temos os packs roxos uhul seguindo pegamos o trunk de 25 mil de poder por 2 de custo muito insana essa carta curilhin pai dos anjos ok vamos aqui primeiro son goku ou gohan de 35 mil por 6 acho que a gente vai estar com bastante carta dessa mais um frieza rapaz eu não queria tanta carta desse frieza mas nada a reclamar porque em breve nós vamos ter o o frieza as coringas de super rara tá bom e vamos ver o que que a gente pega força nossa esse trunks aqui tá muito bonitão hein rapaz 3 20 mil deck de trunks também muito legal gostei vamos seguir e aqui líder gohan tem shinran panzinha vamos ver aqui tá o deck tá bem caminhado mesmo de força especial gnil o que eu queria agora eu acho que a maioria das coisas eu já queria eu já consegui o que eu queria né será que tem mais algum uma coisa específica tá mais cópias das cartas super secretas raras ou ainda é pro deck de goku black mais cópias dele vamos lá outro rito não precisava tanto de rito já conseguimos mais um pouco tá ótimo o pack opening tá insano tá insano olha chega assim a gente nem nem tá passou da metade mas eu já tô satisfeito ah esse aqui foi o pior de todos disparado só tem metade praticamente brilhando foi o pior pack de todos e ainda assim ele não tá ruim olha que curioso vamos ver aqui já temos as cópias que a gente precisa torneio do poder é esse foi o mais frio de todos né de certa forma cooler bulma tem shihan pegamos um son goku e aqui tá é o pack mais humilde de todos até o momento eu queria ser surpreendido só porque eu falei isso falar assim o jogo fala ah você falou que eu sou humilde você vai ver aqui o que eu vou te dar essa super rara secreta ok o laboratório gohan beleza tá bom tá bom opa uma super rara do neida com arte alternada guinil de duas manas essa carta aqui é muito braba a gente já tem as cópias talvez era a última que a gente precisava vai quatro cópias com certeza mas essa carta aqui com a arte ficou muito show tá bom olha aquele momento que o jogo fala é você falou que o pack aqui é o mais humilde toma uma super rara e você vai ganhar mais ainda você vai ver olha eu já tomei um susto pensa eu vir aqui uma super rara gente compensa mesmo fazer o pack mais humilde não é mais humilde esse vedita aqui se nós tivermos mais duas cópias dele ou uma mesmo tô bem satisfeito e ela agora que eu lembrei isso daqui nós iríamos craftar se a gente não conseguisse ele rampa ele faz um monte de coisa é uma ótima carta e a gente não tava esperando beleza beleza abrimos 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 tá humilde esse daqui foi ok mas aquele vedita eu não tava esperando mesmo ok temos várias androids dessas então tá safe uma super duas super raras num único pacote já achei que ia brilhar mais um negócio aqui de novo achei que já ia brilhar de aguenta coração vamos ver o que que vem mais uma da super força especial guinil com arte alternada a gente vai conseguir créditos e aqui essa aqui eu não tinha ainda o frieza de 440 mil com uma arte diferença ah esse frieza aqui eu tô feliz mas a gente vai transformar em coringa tá ótimo e era um pé que a gente não tava contando né então tá bom nada a reclamar só só agradecer tá chovendo super rara é isso mesmo se vocês tiverem em conta e quiserem que eu faça a abertura das cartas não meu pior inimigo é só falar porque hoje tamo abençoado nossa senhora mas o botão ali tá complicado é mais um desse não é ruim vamos ver o que a gente pega gostaria de um goku black tá ótimo tá ótimo android 17 18 só que o nosso deck verde eu tô sentindo que ele tá ficando num patamar de poder muito grande muito grande mesmo o nosso deck verde eu tenho medo dele ficar desproporcional pros próximos ok não pera 10 pacotinhos né vamos dessa forma tomei um susto agora pronto pegamos diferente aqui uma duas três quatro cinco de novo um pack humilde mas eu falei isso do último e veio muito bem o doguinho outro do goku tá humilde o primeiro normal faz parte tomara que a gente seja surpreendido que nenhum outro eu tô bem satisfeito já com as coisas que vieram agora o que tiver de extra é bem lucro mesmo tá normal os de freezer tá bem encaminhado goku black beleza aqui tá ok não tô achando ruim eu só tô passando porque são cartas que nós já tivemos não vou ficar falando assim as mesmas cartas né outro líder virus mais um guinil eu queria outra cópia dessa a gente tá bem encaminhado tá outro freeze a gente vai tá com bastante coringa de rara hein ah não a gente tá certo a gente tá seguindo a ordem correta abrimos abrimos gostaria de outro curilim trunks do futuro boa e aqui vamos ter uma android 18 vamos lá vamos lá nada muito brilhoso tá esse daqui tá sendo dos 10 talvez o pior mas tem que compensar um pouco os outros que foram muito bons né não gostaria mas a gente aceita tá outro líder pra depois a gente craftar vamos ver o que vem aqui cápsula goku abrimos tem shihan beleza tá tá ótimo tá ótimo vamos ver o que a gente pega aqui na super rara cooler beleza android temos duas super raras inclusive tá ótimo goku black era a segunda cópia que nós queríamos talvez a terceira não acharia ruim nossa mais um frieza desse daqui trevoso tá bom vai virar coringa abre aqui e dá super rara mais um trunks beleza esse aqui a gente tinha pouca cópia vejam a gente já tá com super raras pra craftarmos tá ótimo vamos ver aqui wild cards tá bom tá bom vamos seguir com mais 10 estamos acabando mas estou bem satisfeito mesmo com as coisas que estão vindo duas super secretas raras uma super rara ó eu quero já pular direto pra lá aqui eu vou passar um pouco mais rápido porque foi a primeira vez que nós vamos ter duas super raras secretas valeu jogo tá vindo muito bem tá ótimo tá ótimo abrimos 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 trunks beleza eu só tô acelerando aqui pra ver se vem alguma coisa diferenciada mas nós queremos abrir essas secretas raras que é certeza que vai vir tá ótimo tá ótimo gohan ó tá um pouco mais frio essas daqui que a gente tá abrindo mas o peck em si já veio muito bem já veio muito bem ó o curilim a gente queria um pouquinho mais deles ok sem problemas e aqui vem o botama meu arquinimigo vamos abrir essa daqui esse aqui talvez tenha sido um dos melhores que veio da questão de raridades porque duas delas é muito difícil temos já o nosso frost completinho vamos abrir estamos deixando melhor para depois uma super rara que é o prometido ali do pacote abrimos vamos ver vamos ver outro gnew já temos eles a quantidade que a gente queria e de super rara mais essa daqui não é a primeira que a segunda a precisaria de mais duas se tiver muito que bem mas se não tiver tá bom também já roda o deck perfeito a gente vai tentar trazer decks que também vão ser mais acessíveis com certeza terceira mai fechamos deck azul tá muito bem nossa super secreta rara vamos deixar pro final tá goku black quase que eu clico errado ali pai dos anjos vamos ver o que que a gente pega aqui de super rara esse vedita pra deck verde já temos duas a terceira se vier tá ótimo mas se não vier não tem problema a secreta rara o que que nós teremos son goku kame rame rá não é versão brilhosa mas caramba e a segunda vamos lá vamos lá abrimos e aqui de super rara nós vamos ter a quarta cópia da mai fechamos o deck aqui azul tá muito bem fechado e a super secreta rara vamos ter o outro son gohan da carta que eu mais queria conseguimos uma outra temos mais uma aqui o zamassu tá ótimo tá ótimo temos duas o deck já tá bem fechado não precisa mais do que aquilo vamos fazer mais um aqui uma última abertura eu acho que aqui tá bom porque a gente pode deixar um pouco de geminhas caso venha alguma promoção alguma coisa pra comprar booster vamos lá olha bem veio bem só um dois que não está brilhando veio muito bem abrimos gorranzinho ok show o que a gente vai tirar aqui ah os decks de gnil estão bem colocados gohan android 18 tá ótimo a gente tá abrindo esse que tá um pouco mais frio porque a gente já sabe que vai ter cartas boas ali nos esperando fechamos tanto o cooler quanto o outro a gente tá bem tá bem só vai faltar às vezes uma ou outra super rara mas os decks já vai dar pra montar tô bem feliz com o pack opening porque nós vamos conseguir montar pra vocês os decks praticamente todos talvez não 100% full mas vai dar pra montar do jeito que a gente queria assim passando todos os principais pontos ok estamos quase acabando o nosso pack opening tá indo tudo muito de acordo com o que eu tava esperando tô bem contente que a gente conseguiu as principais cartas que nós gostaríamos ó que bonita essa arte aqui do som goku tá ótimo a forma de despertada a arte diferenciada fica aqui no cantinho beleza temos 3 packs roxos de super rara temos 2 super raras inclusive outro Vegeta ou outro se ele é bom mais uma vai virar coringa e aqui nós temos o som goku bom pro deck bom não acho que nós tínhamos todas as cópias mas pegar 2 super raras num único pack é muito bom muito bom mesmo e vamos ter outras forças especiais ignil vai se transformar eu acho que a gente já tinha completado mesmo vamos ver o que que virá aqui tá e temos mais um som goku ótimo eu acho que na verdade nós estamos bem né será que a gente pega mais um vamos mais um vai a saideira porque não compensa pegar sem ser por 10 pra como é o nosso primeiro pack opening eu acho que tá bem satisfatório nós continuarmos só torço pra que ah não veio veio equilibrado veio equilibrado quem sabe as vezes abrindo aqui a gente consegue alguma coisa surpreendente por enquanto ok o que faltar a gente vai craftar depois então a gente tá bem colocado com as cartas pulamos o que faltar a gente craft depois a gente apertou outra de baixo mais um frieza desse ai ai ele e o botama mas temos uma outra super rara pegamos outro vendita agora a gente vai fazer o deck full a gente vai conseguir fazer o deck full gente vai macetar na sunkid mas não é pouco é muito sabe drunks ah o goku black já tem tem até a arte alternada a gente vai conseguir fazer os decks full eu tô achando aqui do jeito que tá caminhando mestre roxo a gente precisava mesmo dele que abertura insana que abertura insana tá gnil brilhante a gente já tem e agora vamos seguir pras nossas últimas cartas ai faltou uma não tô nem porque essa aqui a gente já passou não falta mais um pouquinho uma super rara do neida seria divertido o jogo me ouve gente o jogo não estamos de hack não estamos eu acabei de falar saiu uma super rara do neida seria divertido o jogo não seja por isso meu rei vamos lá tá full tá full deck verde beleza tá esse gnil a gente tava precisando antes agora eu acho que a gente já tem full e agora o que vai ser aqui a super rara nossa senhora mais um desse frieza tá ai a gente tirou bastante frieza não tem jeito nossas últimas cartinhas vejamos aqui o que que virá como última mais um virus tá ótimo tô bem satisfeito pode ser que uma coisa ou outra tá faltando ou uma coisa ou outra nós teremos que craftar mas no geral o que precisava a gente pegou a gente tá muito bem na parada consegue fazer muito deck também da hora mesmo talvez uma defasagem ou outra em cor azul pelo que eu percebi mais ou menos indo por cima mas nada muito grave nada que não dê pra contornar tem muita carta que a gente consegue substituir nós temos as dicas de ouro isso daqui foi triste né quatro desse daqui nem é uma carta que usa tanto mas no geral não tem problema porque pra compensar o restante veio melhor então não precisa vir tudo 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 é só as cartas ó eu acho que a gente vai craftar de super raro o outro Goku Black pra deixar o deck bem redondinho bem redondinho mesmo até as magias a gente tá bem o que faltar nós temos coringas pra colocar desta forma eu acho que a gente tá com a coleção praticamente bem completa será que tem como colocar aqui coisas que nós não possuímos ah tá as cartas alternadas brilhosas tá bom mas eu tô sentindo que a gente tá com a coleção completa e o que não tá faltando e o que tá faltando a gente faz com coringa tá certo que uma super rara ou outra que nem nós comentamos nossa quatro desse vedita aqui foi bom demais rapaz uma coisa ou outra que nós não tenhamos não tem problema porque a gente consegue completar com outra carta dois desse Goku aqui foi muito bom né deixa eu ver o que mais nós temos Golden Freeza a gente pega depois no nos starters deck não tem problema a gente tá praticamente com a coleção full vai dar pra trazer muito deck muito deck tô muito contente muito contente mesmo eu acho que é mais ou menos isso galera se vai ter game hoje eu acho que não ah deixa eu terminar antes aqui só pra fim de vídeo depois a gente volta pra bater um papo com a galera do da live galera muito obrigado pela presença quem nos acompanhou aqui nesse pack open foi insano conseguimos as cartas que a gente queria vamos trazer decks com tudo e é só se antenar porque se vocês gostam de Dragon Ball e querem saber mais sobre o jogo em breve eu acredito que a Konami vai estar melhorando o sistema pra free to play como viram a dica de ouro é juntar 10 mil e trocar de uma vez pra pegar 10 packs e comprando o starter deck você já vai ter decks competitivos mesmo que vocês não tenham as cartas saber como jogar com o deck contra ele é fundamental pra definir vitória ou derrota então só se ligar que a gente vai estar trazendo os decks com certeza foi muito massa obrigado pela presença vamos terminar daquele jeito pra galera que tá na live continua que ainda vai ter mais live eu sou o Ota vocês estão no canal Otafone Terra muito obrigado pela presença aguardem que sairá mais Dragon Ball uma grande homenagem pro grande mestre Akira o seu legado vai continuar com a gente sempre sem sombra de dúvidas e vou ficar por aqui até a próxima galera falou do Youtube a galera que tá aqui continua aquele abraço tchau 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 tchau